Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Tá legal, tá legal. Muitos de vocês duvidaram da minha capacidade e hoje estamos aqui iniciando novamente mais um vídeo Blocks Fruits pro canal. E é o seguinte, meu parceiro, chega comigo, vem com nós, já deixa aquele likezão. E ó, é o seguinte, meu, eu estou aqui nesta por... não vou falar outra coisa, tá bom? Mas a gente tá aqui no vulcão, mano, graças a bom Deus. Hoje eu não preciso mais estar aqui no vulcão, cara. A gente tem um novo lugar, um novo lar. O... é, hoje a gente vai pra cidade dos peixes, né? Eu sei que é isso. O Wonder City... é... 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 Eu tô tentando lembrar o nome, mas tá uma tarefa meio complicada. Eu não lembro exatamente aonde fica isso, cara. Eu lembro que ela é uma ilha bem baixinha, tipo, não existe quase nada dela. E exatamente aonde ela fica é uma incógnita pra mim, mas eu acho que eu vou conseguir encontrar ela aqui por algum lugar. Bom, mas é o seguinte, mano, graças a bom Rua, graças a bom Rie, eu consegui sair. E agora eu estou mais confiante do que nunca, porque... Meu caro amigo, eu sei que você tá se perguntando, você deve tá querendo tentar entender o porquê eu estou falando isso. Porque hoje a gente vai pegar aquele hackzinho. Pra quem não tem logia, pra quem é retardado igual eu e quer fazer as coisas tudo mais difícil. Eu estou indo agora pra Skypeia. E você deve estar se perguntando porquê que eu tô fazendo isso. Porque lá a gente vai encontrar o Usup, o capitão das tropas de Usup. Isso mesmo, aquele mentiroso de uma... Mentira. Cara, eu comecei a assistir One Piece e eu tô mais ou menos por essa parte. E, mano, é muito legal o Usup, eu achei ele pra caramba. Achei ele massa pra caramba. E... Agora eu tô indo lá pra Skypeia, porque ele é quem vende. É tipo, essa é a língua mesmo. Ele vende o hack da visão pra gente. Então, eu tô tentando ir pra lá nesse exato momento pra poder comprar o hack da visão e ativar esse hackzinho. Vamos dizer assim, hackzinho. Pra poder ficar mais forte. Porque esse hack da visão a gente precisa upar ele, porque no futuro ele vai nos ajudar pra caramba. E, cara, é uma tarefa bem complicada. Porque eu vou ter que subir Skypeia inteira. E eu vou ter que arrumar um jeito de ir lá pra cima. Porque no lugar mais alto aqui, ele tem meio que um teleporte. Aonde a gente vai pra segunda fase Skypeia. E lá tá o Usup. Ainda tá no último lugar, velho. Lá, tipo, perto do Enel. O bicho é safado. Mas, agora começa a missão difícil. Que é subir Skypeia, mano. Se eu tivesse com uma fruta que voa, aí seria fácil, né? Mas eu não tô. Então, eu tenho que me virar. E eu acho que a única que não é Loguia que voa... Na verdade, tem algumas. Eu ia falar da Asneira, mas tem algumas. Ó, seguinte. Começa agora. A gente vai pulando de nuvem em nuvem. Não, mas por enquanto tá fácil. Não tá muito difícil, não. Já vou subir pra cá direto. A gente tá com bastante estamina. Então, tipo, isso é bem de boa. Ok. A gente já subiu aqui. Aqui já é bem difícil. Eu vou aproveitar, né? A gente não é bobo nem nada. Vou pegar uns baúzinhos aqui. E deixa eu vir... Ó, seguinte. Pra pegar e subir ali, você tem que vir nessa ilha... Nessa árvore aqui. E, ó, ignora esses bichos aqui. Se quiser pegar o baú, até dá pra você pegar. E o negócio é o seguinte. Você precisa de alguma coisa que quebre isso daqui, tá? Será que eu como o Gomu no Pistol quebra? Não. O canhão... O canhão quebrou. E agora a gente tá na segunda parte de Skypiea. Aqui é onde a gente vai encontrar o Ossup. Pra ser mais sincero, a gente vai encontrar ali em cima daquele templo ali. Então, deixa eu já ir pra lá ali o mais rápido possível. E, cara, você precisa fazer a missão do Shanks primeiro. E um segredinho pra você... Mano, antes de pegar lá em cima, vem aqui, ó. Usa uma... Eita. Será que eu consigo? Você pode fazer igual eu. Você pode usar os esqueminhas. Mas aqui, ó. Vários baús pra você. Ficar feliz. Aproveitar a sua vida. E agora eu posso ir embora. Caramba, eu não tenho nem o... Tá, beleza. E agora como é? Tudo tem um jeitinho. Bom, agora é só subir essa escadaria, né? Que, na verdade, é mais uma rampa. E aqui em cima vai estar o Sop. E aí, meu chegado? Como que você tá? Bom, e a gente vai falar com ele. Ele vai falar aqui que não sei o quê. Lá, 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 ali. Lili, lá, lá, lá. E ele vai vender o Haki da observação pra gente. O Haki da visão, a observação, enfim. Por 750 mango, velho. 750 pila. Foi todo meu dinheiro pros espaços. Foi pro Sop, né? Agora ele tá rico lá. Tá feliz. Mas agora a gente tem o Haki da observação. Se a gente apertar ele, vai aparecer essa tela cinza. E... Mas no futuro, mano, isso vai ajudar muito, mais muito a gente. Bom, deixa eu cair aqui. Eu não preciso voltar tudo. Deixa eu lembrar só pra onde fica o Skype. É pra cá. Eu agora deixei ele pegar meu barco. Caramba, será que a estamina vai aguentar? Pelo menos a gente vai pulandinho assim, ó. E não tem perigo. É só você não ficar tocando por muito tempo na água. Você consegue chegar. Fazer esse esqueminha aqui, às vezes você nem toma dano. Você tem que ser muito bom pra conseguir fazer. Mas dá pra fazer. Ó, agora que eu já vim aqui, comprei o Haki da visão, só tá faltando a gente pra nossa nova área. O nosso novo lugar. Então vamos pegar meu barquinho aqui, meu fiel escudeiro. E vamos pra lá. Eu acho que é aquela ilhazinha ali, ó. Tá vendo que tem um resquício de ilha bem ali? É lá onde a gente precisa ir. Eu acho que é lá. E ó, é exatamente aqui o nosso próximo destino. Essa ilha, eu sei que você deve estar um pouco bugado, mas mano, calma aí que eu vou mostrar melhor como que faz, ó. Primeiramente, salva seu spawnponte aqui em cima, tá? Que você vai precisar. E pula nesse, nesse redemoinho aqui. Aqui, exatamente aqui que fica a ilha que nós precisamos. E aqui é o nosso novo lugar, o nosso novo habitat. É, agora pelo menos, mano, já é uma boa quantidade de XP. E vamos começar na Upancer de novo. Só que agora vale lembrar que a gente tem isso daqui, velho. Isso daqui, mano, é muito bom. O que que é isso? Isso é o hack da observação. Eu consigo desviar, entendeu? Eu tenho uma certa quantidade de desvios que eu consigo meio que utilizar. Opa, deixa eu só, né? Não, não é muito, mas rapaziada, a gente pode, tipo assim, ir evoluindo. E cara, esses daqui vão ser, vão ser chatos, hein? Se eu tivesse a Shope, eu acho, eu acho que a gente não tomaria dano pra eles. Porque eles são espadachim. Só que aí é que tá. Eles têm as habilidades da espada, mas eu acho que a gente não tomaria dano pra... Pro corte, pro fio da espada, né? Pro ataque básico, vamos falar assim. Então, sei lá, velho. Nossa, matei os bichos. Pai tá brabo, hein? Vamos sempre lembrar de ativar o hack e ficar desviando, mano. Porque isso vai fazer com que a gente up, ó. Eu praticamente derrotei ele sem tomar dano por causa disso. Então, esse é o segredinho que vai fazer com que a gente up com muita mais facilidade. E o bom que a gente já pegou o hack da observação é que, basicamente, ele já vai upando. Desde o princípio, ele é igual o hack do armamento. A gente precisa ir utilizando ele. Ele tem um pequeno tempo de recarga. Eu não sei exatamente quanto que é esse tempo, mas ele tem um pequeno tempo de recarga. Mas daí é o de menos. Cara, só tem um pra enfri... Ai, pilantra. Esses ataques dele são muito chatos, velho. Nossa, acertei os dois. Chama! Não tô matando ainda. A minha fruta tá muito fraca. E eu tô com medo de upar demais a vida e ficar, tipo, mais fraco... Tipo, muito mais fraco. Porque, por mais que vocês tão vendo que eu tô utilizando todas as estratégias pra desviar dos ataques deles... Ainda tem chance de eu tomar os ataques deles. Porque eles têm habilidade. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Ó lá. Usar a habilidade. Agora eu vou ficar dando uns gibri neles aqui. Que é porque eu quero usar a fruta da borracha pra finalizar eles pra ganhar maestria. Aqui não precisa tanto, não. Toma um soco. Vai. Toma um soco sem paciência. Eu vou derrotar aquele último ali. Só não sei se eu vou conseguir. Vou tentar. Nossa, eu tomei o dano já. Vral! Nossa, eu tô quase upando, tipo, dois leveis aqui. Tá muito bom. Toda vez que a gente chega num level novo, é muito bom de upar. Porque a gente ganha muito XP. Muito XP mesmo. Porque como a gente tava acostumado a fazer as missões que, tipo, tem um certo level. A gente chega aqui e já, tipo, já começa a ganhar horrores. Horrores de XP. Mas, cara, dá pra você spawnar um pouquinho mais rápido? Porque eu quero enfrentar... Eu quero enfrentar você também. Isso. Vem cá. Deixa eu puxar todos aqui. E sempre lembrar de ativar... Vai ter uma hora que a gente já vai conseguir enxergar de mais distante aonde que eles estão. Tipo, a gente consegue enxergar mais de boa aonde que os personagens estão. E daí fica muito mais fácil. A gente consegue enxergar de muito mais longe. Tomeu dano. Caramba. Tem que sempre lembrar de ativar. Canhão. Pistol. Pronto. Tô ganhando até com uma maestria legal. Não é o que eu queria, mas já é massa. E eu quero pegar logo a segunda transformação da Gomu Gomu, mano. A segunda forma pra poder dar um pouco mais de dano, né, velho? Pô, a gente tá precisando, hein? Ó, agora peguei os três certinho, mano. Nossa. Aqui... Isso aqui é bom demais, ó. Nó! Quando pega desse jeito, meu filho, não tem como não. E eu tô tentando gastar o máximo. O máximo dos meus pontos em fruta, mano. Pra poder ficar mais susu. Bom, aqui eu consigo ainda dar uns ataques básicos. Então a gente usa do haki da observação. E mais um level pra chambra. E, cara, olha a velocidade que a gente upou. E o haki da observação é, mano, muito bom. É uma coisa que você não pode deixar de comprar. Independente do que você tá fazendo, mano. Sempre compre. Porque ele desvia os ataques. Não que vai desviar de uma fruta, tá? De fruta não desvia. Desvia de ataque, tipo assim, mais corporal, sabe? É um estilo de luta. Agora eu não sei se, tipo... A lâmina da Light, ela desvia. Aí eu já não sei. Aí eu vou ficar devendo. Isso daí já é uma coisa que eu não conheço. Cara, será que eu consigo derrotar eles? Consigo. Toma. Nossa, eu já tô muito mais brabo, mano. Muito mais brabo. Ô, ficou muito mais tranquilo. Eu só não sei se eu troco a fruta, né? Que a fruta, agora, eu tô um pouco indeciso. Por quê? Porque eu gostei muito, mano, da Gomu Gomu. A Gomu Gomu no Mi, cara, por mais que ela não seja a melhor fruta de todos. Ela, tipo assim, eu tô conseguindo manusear ela. Tô conseguindo usar as habilidades. Tá me ajudando a upar. Quando eu pegar a segunda transformação, vai ser melhor ainda. Então, tipo assim, eu vou conseguir upar muito mais fácil. A Chop, beleza. Mas eu não consigo usar a Chop. Eu uso o meu estilo de luta. Meio que, tipo, ela serve como se fosse uma Loguia pra mim, no caso. Não sei se eu posso falar dessa forma, desse jeito. Mas ela funciona como se fosse uma Loguia, onde eu só uso o fato de eu não tomar dano pra poder usar ela. Porque como fruta, mano, ela não é tão boa. Não é pelo fato dela não dar... Também, ela não dá tanto dano. Mas ela tem poucas habilidades. Acho que ela tem só três, duas. Aqui a gente já tem uma mais. Já tem a quarta. E além de tudo, a gente tem a segunda forma. A segunda forma... Meu parceiro... Vou te falar... Dá dano. Ajuda muito. Então... Tô pensando, tô pensando. Vamos ver aí. Eu quero... Quero seguir uma opinião de vocês aí. Quero ver o que vocês têm a dizer pra mim. E quem sabe eu não concordo das mesmas ideias. Nossa, eu tô muito mais forte. Olha isso. Olha isso. A gente basicamente tá com meio que um combo. E com esse combo, tamo praticamente levando tudo. Bom demais. Bom, bom demais. Vem aqui. Vem que chega comigo. Fala que é dez. Nossa, mandei um... Por que que esses daqui vão longe, velho? Eu não sei por que motivo, mas esses daqui eles tendem a ir longe, velho. Ah, ainda bem que pegou esse daqui. Eu não tô... Eu tô tentando evitar usar o estilo de luta porque eu preciso mesmo pegar 150 de maestria. Pelo que eu falei pra vocês. Eu preciso pegar, né? Tomy. Eu preciso pegar aí a segunda transformação pra poder dar mais dano. Então eu vou tentar sempre utilizar os ataques da Gomu Gomu e finalizar com a Gomu Gomu no Mi. Mas, gente, é isso, mano. Hack da visão comprado. Agora a gente pode upar bem mais tranquilo. A gente tá no level 383. Eu quero ver se no próximo episódio eu já apareço com vocês no Novo Mundo. Vamos ver o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai desenrolar. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.